Hoje eu tô aqui pra gravar o segundo capítulo da nova novelinha com Roberta Mello e a mãe chata. Então vamos lá? Vamos lá, Roberta Mello, entra dentro de casa. Tu já pronto demais por hoje. Vamos embora pra sorveteria, que eu quero comprar um sorvete. Roberta Mello. Oi. Senta. Vai ter que ir. Sei lá, sei lá, sei lá. Você é tua mãe? Sai daí. Roberta Mello. Erro de gravação. Não, mas por favor, eu tenho que ir. E tapa. Erro de gravação. Voltando, um, voltando, um, voltando, um, um, dois, três, e volta. Roberta Mello, sai daí. Olha o irmão dela. Tu quebrou meu telefone, tu vai me pagar um novo. Erro de gravação. Roberta Mello, sai daí. Olha, eu saí do nível. Sai daí. Roberta Mello. Você quer fazer bem? Eu que nem tu agora. Sai, sai. Sai, sai. Agora sai lá. Sai, sai, sai. 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 Espera. Roberta Mello. Porça, tá na hora de dormir. Tu vai dormir. Deixa na tua cama. E eu vou dormir também. Pam, 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 pam. Ai, eu vou agora pegar minha mão e vou fugir da minha casa. Não aguento mais minha mãe. Vem, Matheus. Vem, Matheus. Quero ficar ficando livre. Matheus, vem. Roberta Mello. Ai, pessoal, já amanheceu. Roberta Mello, vamos. Tá na hora de ir pra escola. Roberta Mello. Ô, Roberta Mello. Cadê essa menina? Será que ela... Jesus. Roberta Mello. Eu vi. Eu botei ela pra dormir ontem aqui. Cadê Roberta Mello? Meu Deus. Eu tô desesperada. A minha filha. Eu botei ela pra dormir ontem ali. Como será? Como será que isso aconteceu? Ela tava ali ontem. Eu botei ela pra dormir. Mas como acontece isso? Eu fui dormir. Roberta tava aqui. Se a calma não fugiu de casa. Quando ela me apareceu, ela vai levar um pau. De tirar sangue. Mas agora como é que se acontece isso? Não quero saber do pau, não. Ela tava aqui. Se ela tiver voçando fome. Se ela virar uma mendiga. O que se vai fazer? Se ela morrer de xenofobia. De fome. O que é que eu vou fazer? Vou ligar pra polícia. Peraí que eu vou pegar meu telefone. Ai, peguei meu telefone. Graças a Deus. Alô? É da polícia, por favor. Pelo amor de Deus, policial. Me ajuda. A minha filha. O nome dela é Roberta Melo. Por favor. Eu botei ela pra dormir aqui ontem. Eu fui dormir. Roberta Melo tava deitada. Tá bom, policial. Eu tenho que dormir, né? Tenho que esperar, né? Vou fazer o quê, né? Vai ser o jeito dormir e ver minha filha. Tem sonhaca, minha filha sumida. Como é que se faz isso? Policial, se você não encontrar minha filha logo. Eu vou pro FBI, viu? Porque isso é caso de polícia. E se você não resolver, eu tenho mais o que fazer. Porque ela é minha filha. Eu tenho o que fazer. Viu? Se você não resolver, você desloca. Eu vou pro FBI. Tá bom, tchau. Eu vou dormir. Ai, só consigo pensar em Roberta Melo. Ai... Tum, tum, tum... Tum, tum, tum... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, já amanheceu e Roberta Mello ainda não voltou. Ai, eu vou procurar ela. Onde será que tá minha filha? Eu quero Roberta Mello. Vou ligar pra polícia de novo. Alô, policiais? Por acaso vocês já encontraram Roberta Mello? Por favor, dormi. Roberta Mello não apareceu aqui, não. Pelo amor de Deus. Por favor, policial, liga aí pra FBI, alguma coisa. Pra polícia internacional. Por favor, eu quero que vocês achem a minha filha. Pelo amor de Deus. Por favor, acho que eu vou ali no meu quarto ver se ela tá lá. Hoje eu dormi no sofá. Vou aqui no meu quarto. Ai, vou aqui no meu quarto. Hoje já é o segundo dia que Roberta Mello desapareceu. Aqui ela não pode estar. Não tem nenhum lugar pra se esconder. Onde é que será que Roberta Mello tá, hein? O que é que isso? Até minha cama. Ai, não é possível. E ela não quer... E ela morre de medo de escuro. O irmão dela também sumiu. Só que ele peste. Foi junto com aquela outra peste. Quando eles dois apareceram, vai levar o pau de sangue. Ai, meu Deus. Como é que será que pode acontecer isso com uma pessoa? Vou comer. Pronto, já comi. Eu tava sem fome mesmo, né? Só uma coisinha. Ai. Ai, como é que se pode acontecer isso com uma pessoa? Vou ligar pro policial de novo. Policial, pelo amor de Deus. Vocês encontraram Roberta Mello? Ela não apareceu aqui, não. Se ela tiver com fome. Ela não levou nada. Os biscoitos, as bolachas, tá tudo no mesmo lugar. Por favor, procura a Roberta Mello. Vou pesquisar aqui no computador. Porque se vocês não estão resolvendo nada, eu mesmo resolvo. Vou botar uma placa de desaparecida. Aqui no computador. Ai. Vou botar. Pronto, já botei a placa de desaparecida de Roberta Mello. Ai, eu só consigo dormir mesmo. Ai, já tá de noite. Esse dia passa tão rápido que eu nem percebo. Só fico dormindo até cinco horas. Daqui a pouco, quando eu vejo, é a minha hora de dormir de novo. Ai, vou dormir. Ai, vou dormir. Não, 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 não. É da polícia. Licença, minha filha já tá desaparecida por três dias. Ela não vem em casa nem almoçar, nem tomar um banho. Ela deve ter uma porca fedoreta. Já não gostava de tomar banho. E quando desaparece, é que não gosta pior ainda. O imindigo da rua, não tem nem um colégio que me dá. Ela só sabe pra meter, dá cem mil reais. Que é o que ela fala. Alô? Eu e o meu filho também. E o meu filho também. Aquele peste, aquele traste. Se eles desapareceram junto, quando ele voltava, dá uma chinelada nos dois. Que vai voar ventilador, computador, vaso, telefizão. Vai voar tudo aqui nessa casa. Se você escutar um barulhinho aí, os vizinhos que vieram aí tomar, vocês já vão saber porquê. Eu saí pra procurar os dois na rua roxar. Os dois como mendigo. Os dois falaram com papelão sujo, porco. Se eu achar eles, vocês vão ver, viu? Eu vou processar vocês. E ainda mais, eu vou dar o meu pau de surra. Tchau. Ai, eu tô com o seu, tá aqui, vou. Deixa eu ver se é adiantado. A cara tá desaparecida de capeta mola. Ai, nada, ninguém sabe por onde que a capeta mola. Ai, eu vou comer um pouquinho. Ai, eu não tô nem com o seu, acho que eu nem vou comer. Eu tô com o meu pau de dar o meu. Segura aqui, tô agora, vou fazer xixi. Ai, eu acho que eu vou dormir. Ai, eu acho que eu vou dormir. Ai, eu acho que eu vou dormir. Então, pessoal, se vocês quiserem descobrir o que aconteceu com o Roberta Mello e o irmão dela, desaparecido, se o Roberta Mello tá fazendo xixi, se vocês quiserem saber o que aconteceu com ela, vocês fiquem aí ligadinhos no próximo capítulo do próximo canal. Próximo canal? Fiquem ligados no terceiro capítulo da novelinha. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.